Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente veio falar aqui sobre um sistema de rega Como que a gente deve regar, quando que a gente deve regar É uma coisa tão simples, inclusive a gente já colocou no canal Alguma coisa sobre, em vários outros canais dos colegas Também sempre falam sobre questão de rega Mas vocês tem que ver que isso daí é uma coisa Hoje em dia que mais mata o bonsai É a rega mal feita Principalmente em plantas que precisam de mais água Porque são plantas com folha plana e fininha Tipo uma caliandra, uma duranta Mas tem planta que sente muito e já dá problema rápido Tipo a ceriça e a caliandra são as campeãs Tipo elas vêm para cá todo final de ano, várias Não me apresentei, me perdoe Meu nome é Fabiano Costa e eu sou professor do curso comofazerbonsai.com Curso que está na internet levando o bonsai para o Brasil inteiro E pessoal que fala a língua portuguesa no mundo todo Então gente, como eu sei que esse é um vídeo que Lógico que várias pessoas vão acabar assistindo Mesmo pessoas que entendem um pouco mais Para ver se eu vou falar alguma coisa diferente e tudo mais Mas a rega do bonsai é uma coisa que tem que ser levada muito a sério Muitas vezes a gente não tem o básico Esse que é o problema A gente quer fazer um enxerto, quer fazer um monte de coisa E técnicas avançadas sem saber As técnicas básicas de regar Da quantidade de sol que uma planta precisa E hoje a gente vai falar de uma das técnicas básicas Porém tem que ser bem feita Que é a rega, tá gente? Então muitas vezes a gente acha assim Ah, eu não vou fazer bonsai porque eu não vou conseguir Porque eu já matei uns três bonsais Mas matou o bonsai porque muitas vezes comprou um bonsai no mercado Onde não tinha pessoas que fossem falar como cuidar Não tinha instrução Muitas vezes o que comprou era uma mudinha já semi-morta Porque dentro do mercado tem tudo aquilo Então a gente não tem certeza absoluta do que vai fazer Porque as pessoas não dão aquele start pra gente no conhecimento Desculpa a cachorrada, né gente? Mas aqui é casa, é bairro Então estamos aqui, né? O viveiro fica dentro de um bairro Então tem todo mundo que mora aqui, né? Muita gente, muito vizinho Mas seguindo então pelo que eu estava falando Gente, se você quer aprender realmente bonsai Tem medo de... Ah, eu não sei se eu vou conseguir Pode ter certeza que você aprende bonsai De uma forma simples, de uma forma didática, sistemática Dentro do curso comofazerbonsai.com Eu garanto pra você, tá? Então pode entrar lá, ó Comofazerbonsai.com Que é o meu curso na NET, né? Que você vai aprender totalmente online E a gente tem um grupo Onde fica tirando dúvida o tempo todo no WhatsApp É um grupo VIP Então, poxa, né? Você quer entender sobre espécies Sobre algumas técnicas Tem todo o meu apoio E todo o do grupo Mesmo fazendo esse curso Por um ano Então tem um ano à disposição Não precisa ter desespero pra fazer Ah, um aluno hoje estava falando Ele entrou ontem No curso Aí ele falou assim Ah, mas eu não tenho tempo Pô, mas foi pra ti que foi feito esse curso É só entrar e fazer os módulos quanto quiser Quer fazer um hoje? Quer fazer três amanhã? Quer fazer um semana que vem? Tem um ano pra acabar É muito simples, sabe? Só que a gente coloca coisa nova todo mês Então, é bom demais Tá? Bem, gente, vamos pro papo Que... Inicial Que seria o quê? A regra Tá? Então Sempre observar bem o substrato Ó, eu vou olhar meu substrato Ele tá começando a secar Então Isso aqui é uma conífera É um chimpaco Então eu não vou ficar molhando ele o tempo inteiro Por causa da espécie Mas um iniciante Normalmente não vai ter uma conífera em casa Porém Se começar a secar E ver que já tá clarinho Ver que aqui eu tenho caco cerâmico O caco cerâmico ele fica clarinho Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ele fica bem clarinho Diferente de um caco cerâmico úmido Dá pra ver uma certa diferença de cor Então o que acontece Quando ele começa a ficar clarinho em cima É porque ele não tem Umidade absorvida ali Então precisa regar Quando a gente rega o bonsai A gente rega mesmo Então cuidado com O que que faz ele secar mais do que o outro A aeração, né? Tipo, se tá com um substrato Com uma granulometria muito grande Seca mais rápido Granulometria mais fina Ele segura mais a umidade Então existe um equilíbrio Temos que saber disso, né? Tem uma playlist Sobre substrato no canal Que dá pra vocês pesquisarem lá Dá pra ver bem Tem bastante coisa Se você coloca orgânico no seu substrato Quanto mais orgânico Mais ele compacta Porém mais ele tem retenção de umidade Então Se quiser usar orgânico Tem que cuidar também com isso daí Quantidade E se for pra usar alguma coisa com pó Tire do seu substrato Isso não é legal pra raiz Em saúde da planta De forma alguma Tá? Então o substrato A gente acaba fazendo ele Com um equilíbrio melhor, né? Pra planta, né? E pro microclima Que você mora Então, ah Eu moro num lugar mais frio Então tem que ter um substrato X E assim vai Retenção ou não Então o que a gente tem que Sempre ficar se atendo no substrato É o que? Aeração Retenção de umidade E drenagem Né? Isso tudo eu falo Em outros vídeos Que é Exatamente sobre substrato Tá? Então o que eu posso falar pra vocês É nunca deixe secar totalmente Tá? Sempre quando começar a secar Rega Principalmente no verão Tá? Entre uma rega e outra Nunca deixa ficar totalmente seco Principalmente pra plantas Que eu tava falando Folha fina Pequenininha Tipo caliandra Seriça E coisas desse tipo Aí Tá? Verão Muito cuidado Verão Cuide muito com o vento Então isso daí É uma dica Bem importante Que vocês precisam Saber Outra é regar Toda vida que a gente rega Espalha por cima De todo o substrato Obviamente E rega Até a água Passar lá por baixo Tá? Eu tenho aqui Aqui é um buchinho Vou tirar e mostrar pra vocês Ele foi regado Há pouco tempo Então vocês já vão ver A cor do substrato Tá vendo? Como tá bem mais escurinho O substrato Porque o capo cerâmico Puxou bem a umidade Ó Então Eu vendo o substrato Sim Eu não vou regar Certo? Então não é Precisa regar Esse daqui Precisa regar Então Prefiro que vocês façam isso Com um regadorzinho Desse tipo Esse regadorzinho Quando ele veio novinho Ele tinha aqui Um chuveirinho Na ponta Melhor coisa Porque ele faz Como se fosse uma chuvinha mesmo E não faz buraco No substrato Então quando eu tenho Assim com o bico Eu tenho que ir soltando Devagarinho Porque se jogar de uma vez só Ele pode até fazer Buraco substrato Então a gente joga A água Mesmo gente Ó Vai espalhando Ó Ó Tá vendo? E ela vai descer Esse substrato aqui Já tá há um ano e meio Mais ou menos Por isso que ele segura Um pouco a umidade de cima Ainda até descer Mas ó Joga no outro lado Joga no substrato todo E deixa ele descer Se eu tô com mangueira No meu viveiro Eu rego Deixa eu dar uma descida E depois eu vou rego de novo Tá? Então ó Aqui Já reguei Ele Já não tem mais nada Aqui em cima Mas não desceu água ainda Então eu quero o que? Ter água até no último grão de substrato lá embaixo Por isso eu vou regar bem E vou esperar a água descer A hora que a água saiu Pelos furos de drenagem Deu Então ele já tá regado mesmo Ó lá Tá saindo Tá vendo só? Fechou É isso aí que eu precisava Tá bom? Então temos que regar Até a água sair pelo furinho de drenagem Aí abandona Vai pra próxima Planta Pode até ficar regando todas elas E depois volta fazendo a segunda demão Também é tranquilo Tá bom gente? Caso você tenha gostado desse vídeo Por favor vai lá e dá aquele like Dá um gostei Por favor Faça também A inscrição no canal Porque aqui tem vídeo todo dia E pra receber vídeo todo dia Tem que acionar lá o sininho Tem o sininho lá embaixo Inscrito Clack Aciona o sininho Todo dia vai sair vídeo E você vai ser avisado No seu celular No seu notebook O YouTube vai avisar pra você Tá bom? Um grande abraço pra você Muito obrigado mais uma vez Por estar aqui com a gente E até amanhã Porque amanhã tem vídeo de novo Tá bom? Até mais gente Tchau